A opção por veterinária, ela veio porque eu sempre gostei de animal. Muito cedo no curso, eu me orientei dentro da patologia veterinária, apesar de ser um curso que você atua em várias áreas. E uma coisa muito interessante é que eu sabia também desde cedo que eu queria ser professora. Então eu tive uma preocupação durante o meu curso, não aprender só para alunos. Aprender o suficiente para que um dia eu pudesse passar aquelas informações para meus alunos. Antes de terminar a veterinária, eu já sabia que eu queria fazer mestrado, doutorado, na área de patologia veterinária e assim foi. Entrei na universidade com 26 anos, então muito jovem, né? Eu ia para a sala de aula e assim, os alunos se identificavam muito comigo, porque eu era muito jovem dando aula e foi um momento muito bacana da minha trajetória, sabe? Ter entrado tão jovem na universidade. A minha ligação com a graduação, ela nunca mudou. Apesar das minhas pesquisas, elas ganharem mais terreno, apesar delas ficarem cada vez mais ambiciosas, a relação com a graduação, ela permanece a mesma. As minhas pesquisas, elas me ajudam dentro de sala de aula, porque muitas das informações que eu consigo ali com as minhas pesquisas, eu acabo passando para eles. Você poder complementar um conteúdo, né? Com base naquilo que você faz dentro do laboratório. Após o meu doutorado, eu fiquei com algumas indicações na minha cabeça. Após um trabalho de pesquisa que a gente fez sobre o efeito da atividade física em ossos com osteoporose, a gente começou a ver necessidade de trabalhar com célula-tronco, no sentido de desvendar o mecanismo pelo qual a atividade física agia sobre essas células-tronco para melhorar a massa óssea. Foi quando eu falei, nossa, vou tentar montar um laboratório de células-tronco na escola de veterinária. Em 2007, foi criado o Célula-tronco da escola de veterinária, nesse espaço pequeno, mas nesse espaço onde a gente fez muita coisa, muito aluno aprendeu, muitas teses e dissertações saíram dali. Foi quando surgiu, então, a ideia de criar um complexo laboratorial de pesquisa avançada em medicina veterinária, juntando com outros colegas, colegas da toxicologia, da reprodução, da própria patologia, para que a gente, então, escrevesse esse projeto, para que concorresse e tentasse, então, construir todo esse bloco aqui. E a gente conseguiu. E nós queremos levar o uso de células-tronco para a clínica. Acho que a partir do ano que vem, nós vamos começar, através de alguns projetos, tratamento de algumas patologias com células-tronco. Se a gente tiver sucesso no tratamento dessas doenças, isso é um retorno, também, à sociedade que a gente dá. Quando o núcleo foi criado, a ideia não era só trazer o núcleo de células-tronco, beneficiar alunos e professores, mas era também fazer algo para beneficiar a comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.